Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Brasil, eu peço e o mundo, alguém me ouve aí? Estamos tendo problema com a internet, mas já estamos ao vivo, é todo o Brasil e o mundo, glória a Deus, quem me ouve aí, deixa um oi aí, qual lugar que vocês estão falando, vamos ver se a gente consegue, né, se a gente consegue fazer o nosso encontro profético ao vivo, a paz, Cristina, a paz, Jéssica, Rebeca, sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou aproveitar que o sinal da internet está colaborando, né, entregar tão somente aquilo que Deus colocou no meu coração, então já peço a você, vai compartilhando aí, tá, vai compartilhando, vai deixando sua curtida, aleluia, que eu tenho uma palavra forte, uma oração forte no final dessa live, então é necessário que você fique conosco até o final, nós estamos juntos nessa corrente de oração e juntos nós somos mais fortes, mais forte é aquele que está conosco e nos garante a vitória, o mundo da sol no Uruguai está aqui conosco, Deus abençoe você aqui do Brasil, fora do Brasil, do norte, leste, oeste, sul, aleluia, glória a Deus, eu quero já declarar e profetizar que através desta live, aleluia, vai ter, vai ter culto da virada, vai ter culto da vitória, vai ter culto e ação de graça e nem adianta, e nem adianta o inimigo tentar atrapalhar, Deus já começa a falar com alguém, se é propósito desse, se é plano de Deus, se levanta o homem na terra, satanás do inferno, mas vai ficar envergonhado, viu, sabe que o Espírito Santo de Deus já começa a falar, aleluia, que já tem gente que está incomodando as trevas, está incomodando as trevas, é, aí você está dizendo aí, mas meu Deus, eu não sei, parece que enquanto mais eu oro, enquanto mais eu faço a tua vontade, enquanto mais eu faço campanha, parece que na dimensão espiritual o inimigo está se levantando, olha aqui para mim, o inimigo só se levanta para duas coisas, tá bom, ele se levanta, dois trabalhos tem, se levanta para cair, porque você tem um Deus, um Deus que cuida e que zela de você, e ele manda te dizer nesta noite, ei, eu vou envergonhar, aqueles que quiseram te envergonhar, eu vou derrubar esta fronta, sou eu que julgo a tua causa, sou eu que tenho a caneta que escreve, que escreve a virada e a reviravolta na sua vida, já está com a chave aí? O segredo da vitória, o segredo da vitória é o que? É oração, o que o inimigo não sabe, aleluia, é que você tem um segredo com Deus, né? Você tem, aleluia, nesta causa aí tem joelho dobrado, nesta causa aí, aleluia, tem obediência, nesta causa aí tem renúncia, tem gente que está numa luta, numa batalha tremenda, e Deus manda eu te dizer, a luta é completamente espiritual, tá bom? A luta não é contra a carne e contra sangue, a luta não é contra o teu vizinho, não é contra esse adversário aí que está te provocando, mas é totalmente espiritual, tem gente sendo usada pelo inimigo, sabe para quê? Para te humilhar, sabe para quê? Para te pisar, mas Deus manda eu te dizer, não luta, não lute com as armas do adversário, e Deus já começa a falar com alguém, eis que eu te dei poder e autoridade para esmagar a cabeça só de serpente e de escorpiões. O inimigo está vindo com fúria, tentando dominar um território, mas Deus manda te dizer que esse território foi ele quem te deu, ele te deu esse território, ele lá para Xébia, e o inimigo aí não vai ficar de pé não, porque Deus está dizendo para você, nesse exato momento, nesse dia chamado hoje, ei, eu te dei poder nem autoridade para expulsar satanás, aí deixa um gato crer nisso. Vai haver libertação hoje, vai, vai haver transformação dentro do teu lado, vai, vai haver cura, vai, vai haver carga de maldição, vai, vai haver, eita Deus vai desamarrar o que o inimigo fez em oculto, sabe? Nem adianta, nem adianta o inimigo tentar dominar esse pedaço, tem gente que está se achando o dono do pedaço, a dona do pedaço, e Deus está dizendo, eu te concedi poder e autoridade para esmagar, hoje mesmo, hoje mesmo, eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus Cristo, essa força que trabalha contra, vai, vai enfraquecer, vai perder as forças, o inimigo que estava se levantando aí, vai perder as forças. O braço de Deus, entra em cena nesta causa, sabe para quê? Para desmoralizar as trevas. Oh, aleluia, Deus manda falar para alguém, ei. Na dimensão espiritual, você não sabe, você não sabe o que está acontecendo, está havendo uma revolução, uma revolução na dimensão espiritual em prol de causa de pessoas, de pessoas que estão, sabe, sofrendo retaliações do inimigo, você está entendendo o que Deus está dizendo, né? Parece que Deus te deixou sozinho aí, a fúria maligna está grande, mas isso é retaliações, suporte à pressão, suporte à pressão, não, não, o que você não pode é ficar aí, aleluia, achando que é o fim, que acabou, que não tem mais jeito, confia no Senhor, confia no Senhor e será salvo, tu e a tua casa, Deus está dizendo, vai ser tu e a tua casa, vai ser tu e a tua casa, não, ninguém vai tocar no teu filho, ninguém vai tocar no teu marido, ninguém vai tocar, o índio está ameaçando, o índio tem força, mas o Senhor tem o poder, na sua mão está escrito o poder, na outra mão está escrito honra, o poder de Deus entra hoje, e a honra vai estar assinada naquela documentação, tu crê nisso? Você crê nisso? Então tem um braço de glória a Deus aí, porque é de graça, querido, só estamos começando o encontro profético e vai ser forte, vai ser forte a oração daqui a pouquinho, hoje vai acontecer um finalmente, um finalmente, sabe pra quê? Pra te trazer paz e tranquilidade aí, um finalmente pra tirar você do meio dessa perturbação, tem pessoas que chegaram aqui perturbadas, o inimigo está perturbando, tirando o teu sono, tirando a tua paz, com uma causa aí, aleluia, que está amarrada, mas contra Israel, não vale encantamento, por um momento, o inimigo parece que está prevalecendo, está prevalecendo, espera um pouquinho, espera um pouquinho, porque essa enfermidade que foi enviada hoje vai ser queimada, espera um pouquinho, sabe por quê? Esse trabalho de amarração que foi feito, pra ficar o quê? Então vai cair por trás, espera um pouquinho, que esse inimigo que está trancando as portas, vai bater em retirada, não, quem vai ter que arrumar as malas e sair da tua vida, sabe quem é? É isso aí que foi introduzido nessa área da tua vida, lutarão contra vós, mas não prevalecerão, te diz o Senhor, o inimigo virá por um caminho, mas por certo caminho vai fugir, hoje é o dia do finalmente, finalmente, a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o versículo de número 18, que ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela, no mesmo instante o Espírito a deixou, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, saia, levanta as mãos aí, levante as mãos aí, levanta as mãos aí pra essa área aí onde está tudo amarrado, onde ninguém está atuando, não, levanta as tuas mãos, porque eu quero compartilhar um são com você agora, já é no início, já é no início, em nome de Jesus Cristo, abre a tua boca, eu ordeno que saia dele, saia dela, saia da minha vida sentimental, saia da minha vida familiar, saia do medo da minha família, saia, saia da minha vida financeira, saia, saia desse quarto, saia, hoje é o dia, que o inimigo vai arrumar bagagem pra sair, ele vai sair, você vai ficar aí protestando e olha aqui pra mim, esse pedacinho de terra, quem deu foi Deus, e Espírito de perturbação não vai, não vai te envergonhar deste lugar, em nome de Jesus, Espírito de perturbação, saia, Espírito de enfermidade, saia, e no mesmo instante, ele saiu, essa dor aí que foi ocasionada por certa do inimigo, vai sair, vai haver cura, vai haver paz, tranquilidade, vai haver restauração, vai haver comunicação novamente, vai haver diálogo, vai haver vai haver prosperidade, porque operando o Deus na tua vida, quem impedirá, quem impedirá, nenhum homem na terra, nem Satanás de inferno, quem está dizendo que é forte aí, quem está dizendo que é forte, o inimigo está resistindo, mas o Senhor está dizendo pra você, que ele tem poder, ele tem poder pra libertar, ele tem poder pra curar, ele tem poder para resgatar o que é tão das mãos do maligno, ele já quer declarar, hoje está saindo, hoje está saindo, hoje está saindo o que é o que é ser das garras do inimigo, hoje está saindo, está saindo um finalmente, um finalmente pra tua vida, está se arrepiando, sabe o que é? Os anjos do Senhor, já receberam ordem para quebrar aí o arco do forte, pra chegar essa obra vai ser vomitada, tá entendendo? Esse mal vai ser lançado fora, nenhum mal te sucederá, desgraça nenhuma chegará a tua tenda, né? O inimigo até que planejou, mata, é pra destruir, é pra acabar, é pra abrir falência, é pra separar, porque ele só vem pra isso, pra matar, roubar e destruir, mas o nosso Jesus, ele chega hoje, ele chega hoje, ele chega hoje pra quem? Pra mudar o outro na casa. Ele vem pra dar vida, levanta as mãos e diga, Jesus entra pra dar vida, Jesus entra pra colocar a casa em ordem, Jesus chega pra expulsar o mal, quando ele chega, a tristeza vai embora, quando ele chega, a doença vai embora, quando ele chega, a mudança tá chegando finalmente aí, o finalmente que vai tirar você dessa perturbação, a Bíblia descobriu finalmente, aleluia, e o dono daquela escrava, aleluia, vendo que não tinha mais lucro, ficaram desesperado, o inimigo já tá desesperado, viu? O inimigo já tá desesperado, você não sabe, é por isso que o inimigo quer te derrubar, sabe por quê? Porque você é em pé, você é em pé, você é um estrago lá no inferno, sabe por que você tá de pé aí? Sabe por quê? Porque através de você, Deus vai libertar, através de você Deus vai restaurar, através de você, o nome do Senhor vai ser glorificado, é por isso que o inimigo quer te colocar pra baixo, é por isso que o inimigo quer abalar a tua fé, não vai conseguir, não vai ter mudança nesse pedacinho de terra, não vai ter mudança nesta casa, Deus tá dizendo pra você, eu vou saquear o inferno, esta é a noite, esta é a noite que Deus marcou encontro contigo, sabe pra quê? Pra dizer, tá acabando, tá acabando, tá acabando o quê? A esperança de lucro lá nas trevas, eu acho que é como nas costelas do diabo, como assim? Tá acabando o lucro lá no terreiro, tá entendendo? Tá acabando o lucro, nem adianta pagar, me dá uma moeda aí, me dá uma moeda, nem adianta pagar, para destruir, para fechar, para matar, sabe por quê? O teu irmão tá gravado na palma do Todo Poderoso, e ele tá dizendo, vai haver, vai haver o quê? De calar pra xurimicanda na ámbia, vai haver uma peca, não vai funcionar, vai dizer que vai desistir, desistir de pagar contra, vai desistir de contratar o serviço das trevas, porque não vai adiantar, não vai adiantar, a esperança de lucro deles tinha acabado, acabou, 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 levanta as mãos aí, declara, acabou, acabou, a tua vida tem dono, você tem um Deus que cuide e quiser de você, acabou, meu Deus do céu é forte, Deus te levantou com uma autoridade aí, tu é coluna da tua casa, acabou, acabou, acabou aquele espírito de perturbação que vive com aquela pessoa, sabe? É, nos vícios, nos bares, na prostituição, acabou, acabou, porque Deus te concede que tu precisa hoje, sabe pra quê? Pra solucionar esse problema que não tinha solução, acabou, acabou a festinha do adversário, eu quero ser profeta pra tua vida, pra dizer sabe o quê? Ei, teve gente aí que lutou pra fechar a porta e Deus manda avisar pra alguém, eita, meu pai, que sério, acabou, porque a portinha lá tá sendo fechada agora, viu? Deus vai fechar a porta, a porta na cara do inimigo, ele manda te dizer, envergonhados ficarão, aqueles que tentaram te envergonhar, nem adiantou investir pesado, nem adiantou viajar até, viajar pra fazer obra, né? Vamos investir pesado ali pra acabar com aquele casamento, vamos investir pesado pra fechar aquela porta, o inimigo queria, sabe o quê? O território que Deus te deu, o inimigo queria o marido que Deus te deu, o inimigo queria a família que Deus te deu, nem adiantou, nem adiantou, vai quebrar a cara, acabou, acabou a esperança de lucro, o dono da escrava, era escrava, era escrava, era escrava de quê? Da prostituição, era escrava de quê? Do vício, era escrava de quê? Da mentira, era escrava de quê? Do maligno, era escrava, era escrava, Deus me trouxe aqui pra dizer, que ele tá quebrando um jugo maligno hoje, o senhor tá dizendo que ele tá entrando com libertação hoje, era escrava, era escrava, daqueles que se achavam teu dono, teu proprietário, mas o teu dono sou eu, quem cuida da tua vida sou eu, quem zela da tua história sou eu, e tu não vai terminar assim, sendo tapete satanás não, oh, aleluia, acabou, acabou o lucro, e eles ficaram desesperados, tem gente que chegou aqui, aleluia, pra baixo, sendo caluniado, sendo perseguido, e você diz, mas meu Deus, o que é que tá acontecendo, eu sou inocente, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, quem te justifica é Deus, viu? Quem te justifica é Deus, não, não fica aí, o que é que vão achar ao meu respeito, sabe? Eu não fiz nada pra merecer isso, sabe o que você tá sofrendo? Retaliações das trevas, as trevas estão aí, sabe? As trevas estão se movimentando pra tentar você, botar você pra baixo, pra te humilhar, te difamando, te caluniando, tem gente aqui que tá apanhando, tá apanhando de língua, né? É em praça pública que tão rasgando teu nome? Eita, meu Deus, deixa rasgar, deixa falar, vai compartilhando, vai? Deixa falar, deixa rasgar, deixa planejar, né? Tem gente que é covarde mesmo, é covarde, só porque tá perdendo, só porque é lá pra xúria, só porque a esperança de lucro tá acabando, tá acabando, acabou, aí se levanta com mentiras, inverdades ao teu respeito, né? Vamos sujar, vamos denigrir, vamos difamar aqui, vamos acabar com a vida dele, vamos acabar com a vida dela, Deus manda dizer pra você, não se preocupe não, não se preocupe não, Deus sabe quem faz parte da equipe das trevas, Deus sabe quem é que tá aí, é até de revoltar, sabe por quê? Porque tu tá se posicionando aí neste lugar, tu não compactua com mentira, tu não tá do lado daquela turminha das trevas, é por isso que você tá incomodando, incomoda mesmo, incomoda, 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 Deus pensou pra você que ele te justifica, ele te justifica, ele vai precisar, vai precisar de quê? Dessa plateia aí, dessa plateia que queria assistir a tua derrota, dessa plateia que queria ver a tua derrota, o teu fracasso, tá tão rindo, né? Estão rindo, quem ri por último ri melhor, quem ri por último ri melhor, a Bíblia diz que eles foram lá falar, aleluia, foram falar dos magistrados, levaram o nome de Paulo e Silas, olha o que que tá acontecendo, é o Levi traidenado, né? Levi traidenado com o teu nome, meu Deus do céu, tem gente que tá indo pra lá, pra cá, quando você pensa que tá, a conversa tá no início da cidade, mas chegou lá no final, tá pra lá, tá pra cá, meu Deus do céu, né? Casca pra lá, casca, é desse jeito, é desse jeito, Deus manda dizer pra você, quem tem sua boca, diz o que quer, diz o que quer, é fácil enganar homem, difícil enganar o Todo-Poderoso, os seus olhos estão sobre todo lugar, contemplando os bons e os maus, Deus está sabendo, Deus viu, não gostou e vai trazer resposta dentro da situação, quem é que tá se achando aí o Todo-Poderoso? O Todo-Poderoso pra trancar teus caminhos, pra atrapalhar tua vida? Agora que o teu caminho vai impactar, viu? Vai impactar, se ajuntou-se, foram lá falar com os magistrados, que tirasse a roupa de Paulo e Silas só, foi vergonha, foi vergonha, tem gente que tá chorando aqui, porque foi vergonha pra meu Deus, porque seu pé não tinha vergonha, tem muitas coisas que Deus tá permitindo e você não tá entendendo, Deus está permitindo e você não tá entendendo, porque todas as coisas compram para o bem daqueles que reis, para aqueles, todas as coisas compram para aqueles que amam a Deus, tá comprando pra o teu bem, mesmo sem entender, eu prefiro confiar, mesmo sem entender, eu prefiro confiar, a situação tá dizendo que não, não tem saída, acabou pra ele, a causa perdida, tem magistrado, tem gente que se levantou com o espírito magistrado, né? Pra dar a última palavra na tua vida, eu tô sentindo o cheiro de negócio queimando aí, os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados severamente, ordenaram que tirassem as roupas, eles foram expostos a uma vergonha pública, tira a roupa, foi uma ordem, foi uma ordem que é do marido, Deus manda dizer para alguém, que ele sabe que ordem é essa, ele sabe que pessoa foi essa, aleluia, que tentou da última palavra na tua vida, ele sabe que pessoa, que pessoa, sabe, é esta, que está aí dando ordem para te humilhar, para te envergonhar, mas Deus manda dizer para você, não se preocupar não, porque esse que te fizeram aí para te diminuir, para te envergonhar, apenas vai te favorecer, apenas vai te favorecer, vai haver um retrocesso tão grande, vai haver uma reviravolta tão grande nesse caso aí, onde a gente rindo, debochando a tua cara, vai ter uma reviravolta tão grande aí, porque tem situações que você, sabe, você, 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 você desejou, desejou cavar um buraco e se esconder, se esconder, porque não teve ninguém para te apoiar, não teve ninguém para falar a verdade, né, não teve ninguém, aleluia, joga no cárcere interior e coloca a guarda, ainda tem mais, lança no cárcere interior e prende os pés aonde entrou, levanta as mãos aí, levanta as mãos aí, porque hoje é o dia que o Senhor marcou o encontro para dizer, tu não é em casa de Satanás não, né, tem de tentar agarrar o teu pé, mandou amarrar no tronco, não foi? Ei, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade vai desmascarar mentiras, Deus nesta noite vai visitar o nome de alguém, calma que está presa no tronco, amarrado, a ordem do inimigo foi para humilhar, foi para envergonhar, foi para trancar as portas, a ordem do todo poderoso é para desamarrar, é para tirar, é para arrancar, é para tirar da humilhação, perguem o fogo, galabra, chamarabra, nem adianta colocar vigia, nem adianta amarrar no tronco, Deus te chamou para ser livre, liberto, e não adianta o inimigo tramar, planejar, arquitetar, oh, aleluia, tem gente que está passando uma prova aqui terrível, terrível, e outras pessoas que ainda não acreditam, como é que ele consegue, ela consegue, numa prova dessa ainda glorificada, como é que consegue uma prova terrível dessa, não é louvar, ainda está nessa live profética, acreditando que vai haver saída para a situação, tem um dovinho dentro da tua casa, que fica dizendo isso, não é porque você está ouvindo essa pastora maluca, não tem saída para a situação, eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá onde não tem saída, Deus proverá dentro da situação, você não vive pela vista, pelo aquilo que você vê, a fé é certeza, é a convicção, ainda que feche todas as saídas, ainda que amarre a causa no tronco, eu creio que Deus vai prover na minha vida, o que o inimigo quer é te ver desesperado, é te ver desesperado aí neste lugar, o que o inimigo quer é bagunçar com a tua mente, dizer que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, não se apavore, não tenha medo e ameaça do inimigo, Deus proverá, qual vai ser o seu comportamento, mediante essas acusações de inimigo, eu vou cantar, eu prefiro adorar, eu vou orar, entendeu, ô Paulo, vamos orar, vamos, enquanto o ora canto, vamos cantar, vamos cantar, dá pra você ensaiar o índio da vitória, dá, dá pra você ensaiar o índio da vitória, dá, ei, eu tô sentindo que vem coisa boa por aí, eu tô sentindo, ei, esse leitoso inimigo não foi em vão, enquanto maior a luta, maior a vitória, tá sofrendo recaliação dos inimigos, é porque ele tá sabendo, ele tá sabendo que Deus não vai deixar isso barato, Deus manda dizer que ele é certo de conta, nesta causa aí, onde te humilharam, onde te pisaram, sabe que eu for, que eu lá abrachando a lábia, a Bíblia diz que eles cantaram, tá entendendo, qual é a tua reação, o teu comportamento, mediante, essa provocação do inimigo, qual é o teu comportamento, aleluia, mediante, aleluia, essa pressão do inimigo, eu não tô nem aí, aquele que me guarda não dorme, é, tem muito cabelinho aqui, né, os filhos da tua cabeça, tão tudo contado, tu és a menina dos olhos do Todo-Poderoso, e ele manda te dizer, responderei, 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 a ofensa, responderei, na altura, ele é o juiz dos juízes, advogados, advogados, eu já tô sentindo, eu já tô sentindo, aleluia, meu coração já tá pulando aqui, tá pulando aqui, Deus manda dizer para alguém, ela manda, olha, o horário já tá marcado, o horário já tá marcado, é o horário da resposta, tem vitória aqui, vai ser admirado, Deus tá dizendo, eu estou marcando o horário, o horário da reviravolta, tem gente que acha que tem o controle, né, da tua vida, tem o controle da situação, mas Deus manda eu te dizer nesta hora, nesse exato momento, ei, vai ver uma virada aí, da noite para o dia, alguém vai dormir, e vai acordar, vai acordar com surpresa, sabe, porque o choro pode durar uma noite, a alegria vem para o amanhecer, avisa para quem bateu, para quem humilhou, avisa para quem te pisou, avisa para quem queria aplaudir a tua derrota, até, estavam comentando, né, comentando o que, do teu momento de fracasso, fracasso, como é, ei, o que tá acontecendo hoje, não define o teu amanhã, Deus tá dizendo para você, do teu amanhã cuido eu, para com a ansiedade, com esse desespero, eu não perdi o controle da situação, o que tá acontecendo hoje, não define o teu futuro, do teu futuro cuidar o Senhor, isso que tá acontecendo, é uma preparação, sabe, é para você viver o extraordinário de Deus, você vai ter um testemunho, que ninguém teve, tu crê nisso? Você vai ouvir, o que ninguém ouviu, tu crê nisso? Ei, ei, ra, ra, você vai cantar o hino, que ninguém cantou, é, você vai ter um testemunho jamais visto, mas como assim? Me explica, como é que tá preso, não tem ninguém por ele, não tem ninguém por ela, tá, os pés tá preso no troco, mas a boca tá livre, vai dando glória a Deus aí, sabe, porque a glória sobe, a glória vai descer dentro da tua casa hoje, a glória sobe, a glória vai descer dentro desse quarto hoje, Deus te trouxe aqui, sabe, que é você receber, receber poder e autoridade, para esmagar esse mal ainda hoje, ainda hoje, ei, a boca tá solta, começa, começa a louvar, começa a comemorar, eu vou comemorar, é vitória antecipada mesmo, deixa quem quiser dizer que eu tô doida, não tem apoio não, ó, sem problema não, não tem apoio, ninguém quer ser a meu favor, mas se Deus é por mim, quem será contra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Coloca nos comentários, se Deus é por nós, quem será contra? Quem será contra? Deixa se levantar o espírito magistrado, deixa se levantar os donos da escrava, tem gente que acha que é o dono do pedaço, o dono dessa cidade, eita que eu vou entregar, eita que eu vou entregar, o dono da prefeitura, o dono do fórum, o dono dessa rua, o dono dessa praça, o dono desse ministério, Deus tá dando pra você, que o dono é ele, o contorno tá na mão dele, você não se desespere, não se desespere, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, enquanto eles cantavam, enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam, no céu, no céu houve resposta, hoje é noite e resposta, resposta, resposta por causa de pessoas, que não estão dando ouvido para o inimigo, o que ele queria é que você parasse, parasse de acreditar, parasse de orar, parasse de ir para a igreja, parasse de ouvir essas lives, sabe por quê? Porque ele queria abalar a tua fé, avisa pra quem, tentou abalar a tua fé, que Deus vai abalar o cárcere, ei, caramba, Deus vai abalar a repartição pública, por causa, por tua causa, tentar te abalar com a perseguição, com a calúnia, com a difamação, tentar te abalar, aí, com essa opressão maligna, psicológica, mas Deus tá no fala, pra quem tentou te abalar, que hoje eu trago a resposta, que vai abalar o cárcere, vai abalar o cárcere, vai abrir as portas, como assim? A Bíblia diz que quando eles cantavam, e oravam, aleluia, olha o céu, olha o céu, olha o céu se movimentando, olha o céu se movimentando, olha o céu se movimentando, você não sabe, você não sabe o poder que tem a tua oração, mas Deus vai abrir a tua visão, e você vai começar a contemplar o impossível, você não sabe, como é que acontece a dimensão espiritual, quando você ora, o segredo, sabe o que é? O segredo é você não dar ouvido, não dar ouvido ao inimigo, o segredo é você focar no céu, eu estou fazendo uma grande obra, satanás, eu não posso parar, você não vai me abalar, sabe o que? A minha fé está no Deus que nunca falha, que nunca pede batalha, Deus manda dizer para alguém, que a resposta não vem nem depois e nem antes, vai vir durante, vai vir durante esse processo, abre as tuas mãos, abre as tuas mãos, vai vir durante esse processo, Deus é que é exposta na tua causa, Ele manda dizer, aguenta a pressão, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu vou abalar, eu vou abalar a estrutura de gente grande, o Espírito Santo Deus manda dizer alguém, manda dizer alguém, vai ter gente que vai ser abalada, fez você derramar lágrimas, não foi? Fez você derramar lágrimas, Deus vai dar um susto no teu adversário, é, que Ele não vai nem acertar a porta de casa, é desse jeito, é desse jeito, por volta da meia-noite tem volta por cima, por volta da meia-noite tem gaviravoca, por volta da meia-noite tem um destravar na dimensão espiritual, Deus vai descortinar, e ela vai chegar, o inimigo vai ter que soltar, o inimigo vai ter que, o encantamento vai ser quebrado, está entendendo? Deus está dizendo, as amarras vão cair por terra, oh, aleluia, a Bíblia diz, que quando eles louvam, os presos ouviam, quando ouvem um de repente, sabe o que é de repente? De repente, de repente, não tem data marcada não, quando o inimigo achar que venceu, que a vitória é deles, que eles prevaleceram, aí o Senhor promove um de repente, o de repente é a surpresa, até você vai se descer, eita meu pai, até você vai se surpreender, eu não estava esperando desse jeito não, Senhor, eu não estava esperando a resposta desse jeito não, mas eu estava criando, então que o Senhor ia dar um jeito da situação, de repente, de repente, de repente Deus age, de repente Deus move, de repente Deus abala, a Bíblia diz que houve um de repente, um terremoto foi tão violento, mas tão violento, que abalou, abalou, abalou a notícia, vai abalar essa cidade, a notícia vai abalar, vai abalar, o testemunho vai abalar, vai sendo de repente, quem te chamou de coitado, quem te humilhou, quem te distratou, vai ver, vai ver o Senhor te exaltando, dentro desse cenário, vai ser dentro do cárcere mesmo, a resposta está chegando dentro, durante, Deus está dizendo para você, serei glorificado na tua causa, serei glorificado através do teu nome, que nome é este, é Paulo e Silas, ao invés de vergonha, o Senhor te dará dupla honra, é dupla honra na terra, é o sobrenatural acontecendo, acontecendo, a olhos nus, é, porque tem gente que ficou assim, vai dizer, não era tanto que não ia acontecer nada, né, pois Deus está dizendo, vai ter gente que vai estar bem vivinho para ver, para ver o que Ele vai fazer, na tua vida, a Bíblia diz que imediatamente, todas as portas se abriram, imediatamente, imediatamente, pega essa palavra para a sua vida, imediatamente, todas as portas se abriram, eu disse o que? Todas, todas, todas as portas se abriram, em todas as áreas da tua vida, eu quero profetizar e declarar, onde houver uma porta fechada, serão abertas, Deus está tirando, a força do adversário na tua vida, Deus está destravando, o Senhor nesse exato momento, manda falar, todas as portas serão abertas, porque eu estou tirando, eu estou tirando a mão do inimigo, de todas as áreas da tua vida, todas as portas se abriram, e todas as correntes, todas as correntes, ei, ei, e todas as correntes se soltaram, se soltaram, levanta as mãos e declara aí, hoje é o dia, que as portas irão se abrir, que as correntes encadeados, cairão por terra, hoje é o dia, que o Senhor vai abalar essa casa, e tudo aquilo que não presta, vai ser jogado fora, todo o mal vai embora, imediatamente, imediatamente, Deus está dando, a resposta da oração é instantânea, é instantânea, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer um milagre instantâneo, a olhos nus, e Deus manda dizer para alguém, a corrente que estava prendendo, a corrente que estava tendo força na tua vida, impedindo você de prosseguir, de prosseguir, vai cair por terra, vai ser quebrado, esse julgo maligno, nem adianta, nem adianta, lutar contra, nem adianta juntar forças, o ilírio está juntando forças aí, forças através de uma corrente, de uma corrente para trancar, para atrapalhar, mas Deus está dizendo para você, operando eu na tua vida, quem impedirá? Foi um termo violento, está entendendo? A resposta desce com força, a resposta desce com força, a resposta desce para abalar, para sacudir, a bíblia diz que de repente, o carcereiro acordou e tem que ver, o teu inimigo vai ter que ver, o inimigo vai estar vivo para ver, Deus fazendo justiça na terra, o inimigo vai estar vivo para ver, você saindo dessa situação com vida, o inimigo vai estar vivo para ver, Deus te exaltando, eu quero profetizar, que vai ser no lugar, no lugar da tua vergonha, onde o Pai vai te honrar, eita meu Pai do céu, Deus está dizendo para alguém que te prepara, porque aquilo que eu vou colocar na tua vida, é algo extraordinário, sobrenatural, impactante, é um testemunho que ninguém tem, ninguém tem um testemunho desse não, Deus respondeu com terremoto, está entendendo? Deus vai abalar aí, meu Pai do céu, Deus vai abalar aí uma cidade, Deus vai abalar uma cidade, por causa de uma oração, por causa de pessoas, que são verdadeiras adoradoras, é verdadeiro adorador, você não serve a Deus, porque ela tem o que ele faz, sabe, você está apanhando aí, está apanhando, mas é inocente, Deus está dizendo, não tem um culpado por inocente, e não tem um inocente como culpado, aleluia, alguém vai sair abatido, Deus está dizendo, os humilhados serão exaltados, quem vai te exaltar aí é o Senhor, quem vai tirar você da situação, é o Senhor, e ele está dizendo para você, o inimigo está achando que ele está com a chave, ele está com a chave daquele coração, ele está com a chave, aleluia, daquela casa, está com a chave do cárcere, eita meu Pai do céu, ele está achando que ele está com a chave, mas sabe quem está no controle da situação, é o Senhor, e ele vai dizer, ele está mandando dizer para você, mostrarei que eu estou no controle, nem preciso da chave para abrir o cárcere, nem preciso da chave para abrir o cárcere, enquanto todos estão concentrados na porta, sabe, e o inimigo está achando que ele está com a chave, Deus está dizendo que ele vai trabalhar de uma forma misteriosa, vai ser de uma forma misteriosa, que ele vai agir, ele vai agir para destravar tudo, vai destravar tudo, vai destravar tudo, vai destravar tudo, ele vai abalar esse cárcere, ele vai enviar, vai estremecer, vai ter gente aqui, vai ter que estremecer para abrir, para liberar, para trazer a resposta que você, tanto pede, tanto ora, e tanto chora, ou aleluia, a corrente caiu por terra, as portas se abriram, Deus manda dizer para alguém, te prepara, te prepara, sabe por quê? Vai haver, vai haver libertação, vai haver pedido de desculpa, vai haver causa ganha, no meio desse rebolismo, o rebolismo está grande, ah meu Deus, o rebolismo está grande, está grande, mas Deus fez o que maior ele, maior ele, para te defender, para te guardar, e para tirar você aí, com o troféu da vitória, com o troféu da vitória, a Bíblia diz que agora, o carcereiro quando viu, queria se matar, não vai morrer não, não vai morrer não, não vai morrer, nem adianta você dar para Deus matar, não vai morrer, vai morrer, porque quem mexeu com você, vai ter que saber, vai ter que saber do poder do teu Deus, vai ficar vivo, vai ficar vivinho para ver, para abrir a porta, se abrindo, vai ficar vivinho, sabe para ver Deus tirando você da situação, vai ficar vivinho, o carcereiro teve que ver, e quando ele veio, tentou se matar, falou assim, não, 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 fica aí, fica aí, outro hora, aleluia, aquele que era contra, ficou a favor, está entendendo, vai ter mudança de lado, você acha que Deus não convence, quem convence é o Espírito Santo, vai ter que, vai ter que ver, vai ter que ver, para crer, como assim, quando o carcereiro viu o poder de Deus, ele disse, o que é que eu faço, para seguir esse Deus, e Paulo, e Silas respondendo, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, creia, no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, a bênção é para você, e é para a sua casa também, você está crendo, você está recebendo, essa palavra do seu coração, é para você, e para toda, a sua casa, você vai ver, você vai ver, que valeu a pena, você ter lutado, valeu a pena, você ter orado, valeu a pena, as lágrimas, que você derramou, porque Deus tem recompensa, chegando hoje, na tua casa, creia no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, e a Bíblia diz que eles pregavam, a palavra de Deus, houve ali, aleluia, houve ali o batismo, e aquele que o truque, era pago para quê? Era pago para vigiar, para maltratar, para empreender, agora, se tornou a favor, Deus manda dizer para alguém, alguém vai ter que se desculpar aí, alguém vai lavar as feridas, e surpresa chegando aí, vai ser de pessoas, que você menos espera, enquanto menos você esperar, vai ter gente, é calar para a xébia, vai ter gente arrependida aí, e vai saber que tocou, no servo de Deus, tocou numa serva do Senhor, aleluia, Deus manda dizer para alguém, que através, desse processo doloroso, que você passou, que você enfrentou, aleluia, ele vai te justificar, e ele vai te honrar, e vai te honrar, publicamente, essa palavra para você, que passou uma vergonha pública, essa palavra para você, que não teve força, para lutar, com a situação, e colocou a causa, nas mãos de Deus, você falou assim, é o Senhor, que vai me justificar, é o Senhor, que vai me defender, é o Senhor, que vai me livrar, Deus está falando para alguém, haverá um amanhecer aí, um amanhecer, um amanhecer, um amanhecer de primeira, um amanhecer de virada, um amanhecer de resposta, a Bíblia diz que amanheceu, e os magistrados, mandaram os soldados, soltar, Paulo e Silas, amanheceu, e quem mandou agora, os magistrados, sabe, eles não tinham processo formal, tem gente que está abusando da autoridade, né, abusando da autoridade, aleluia, mas a Bíblia diz, aleluia, que Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, romanos, vocês nos açoitaram publicamente, seu processo formal, nos lançaram na prisão, e agora, querem se livrar de nós secretamente, não, a vergonha foi pública, e agora, quer o quê? Tem gente que pintou e bordou, e acha que vai ficar desse jeito, né, a resposta vem na altura, na mesma medida, te diz o Senhor, na mesma medida, te diz o Senhor, é, fizeram tudo publicamente, Deus está dizendo para você, a honra também será publicada, viu, não, tu não vai sair pela porta dos fundos, tu não vai sair pela porta dos fundos, não, te diz o soberano, não vai sair pela porta dos fundos, não, tem quem que já está sentindo, já está sentindo, que está tendo mudança no cenário, e está tentando se livrar da situação, Deus está dizendo para alguém, ei, eu marcarei um ponto com os teus adversários, e vou mostrar, e vou mostrar que eu sou o juiz dos juízes, advogados, advogados, os soldados voltaram e relataram isso para os magistrados, olha, lá tem alguém que é instruído, e não aceitou sair pela porta dos fundos, não, está entendendo, Deus não tem para você a porta dos fundos, não, mas a porta da frente está escancarada para você, Deus não tem para você a porta da desonra, não, mas a porta da honra está se abrindo para você, vontade de se aprimar, olha, Paulo, não tem para ele, vocês não tiveram um processo formal para fazer isso, erraram feio, erraram feio, e agora quer se livrar desse jeito, agora não, agora não, vai ter gente que vai se prejudicar, em decisões erradas que tomaram a teu respeito, a Bíblia diz, aleluia, que quando eles ouviram isso, ficaram atemorizados, a palavra é o que? Atemorizados, Deus vai colocar temor, no coração de quem te feriu, Deus vai colocar tremor, no coração daquele que estava com o Espírito magistrado, é, tem uma situação aí, que alguém chegou aqui, me revela o Espírito Santo, e, fizeram chacota com você, não foi? Você foi para aquela audiência, foi humilhado, né? Teve uma tentativa aí, que você apanhou, apanhou feio, da língua do advogado cão, mas o Senhor me trouxe aqui, para dizer que está vindo uma revirabota, creia tão somente, creia tão somente, Deus presente, tem uma segunda aí, sabe? Tem uma segunda, um segundo encontro, um segundo encontro que vai ter, gente que vai temer, a Bíblia diz, que eles ficaram atemorizados, porque assim, um processo formal, formal, tomar uma decisão baseado, baseado naquilo que a multidão estava falando, naquilo que o dono da escrava estava falando, né? Toda história tem duas lações, tem gente que só escuta uma versão, não escuta a outra, mas Deus está dando prazer, eu vi o que fizeram com você, sei onde você está, e sei também que é esta pessoa que está te prejudicando, está te prejudicando, está te envergonhando deste lugar, Deus vai colocar, Deus vai colocar temor, Deus vai assustar a gente grande por tua causa, por tua causa, a Bíblia diz que eles foram lá se desculpar, se desculpar, tu recebe aí? Tu recebe aí? Eu vou ser mais clara, alguém vai ter que voltar atrás na palavra que disse, alguém vai ter que voltar atrás de uma decisão que tomou, alguém, eita, meu pai do céu, é forte, eu vejo o narizinho sendo quebrado, viu? Diz que não ia assinar, diz que não ia resolver, diz que não ia voltar, judiou, concordou, concordou com a panelinha, e Deus manda dizer, vai voltar atrás na decisão, viu? Vai voltar atrás na decisão, vai voltar atrás na palavra que falou, te prepara porque tem gente aí, tudo em contato para se desculpar, ei, vai se desculpar porque você não é qualquer um, porque você não é qualquer uma, porque o teu advogado é justo e é fiel, ei, Deus manda dizer para alguém, aleluia, a um é o abato, a um é o abato, e a outro é o exalto, está preparado aí? Para quê? Para assinar papelada da vitória? Está preparado aí? De calar para a xéria, está preparado aí para ser exaltado na presença? É na presença, é na presença de quem? De quem te julgou, é na presença de quem te culpado, culpado, com a tua vergonha, compatuou com o fracasso, prepara para mim, eu já estou sentindo, parece que eu já estou sentindo os anjos entrando aqui dentro de casa, que esses anjos que estão descendo aqui dentro da minha casa também cheguem aí, prepara para mim, um banquete na presença de quem? de quem? De quem? De quem? De quem me humilhou? De quem? De quem compatuou? De quem? De quem prestou a língua para Satanás para me defamar? De quem? Da testemunha falsa? Deus manda dizer que a testemunha falsa não ficará impure, e sabe qual vai ser? Eita, meu pai é forte, e sabe qual vai ser o castigo dos teus inimigos? Vendo você sendo mais abençoado que eles, Deus não vai abrir a porta, Deus vai escancarar as portas, está entendendo? Deus através dessa última palavra, Ele vai te justificar, através dessa última palavra, Ele vai te honrar, tem honras públicas chegando aí, Deus está dizendo para você, operando eu na tua vida, quem vai impedir? O Espírito magistrado? O dono da escrava? O dono, a dona do pedaço? Esse pedacinho de terra aí, Deus manda dizer para alguém, eles vão ter que saber que tu tem um Deus, um Deus que zela e que cuida de você, você não é qualquer um não, viu? Você não é qualquer um, pode até não gostar de você, pode até não ir com a minha cara, mas vão ter que respeitar, respeitar, separa um copinho de água aí, um copinho de água, porque a tua vitória vai descer engasada, quem? Quem? A porta se abriu para quê? Quem foi? Quem está recebendo honra em quem? Deus está dizendo que os teus inimigos vão fazer parte da plateia, é por isso que vai ficar todo mundo vivo, para ver o filho do rei, a filha do rei sendo honrado neste lugar, a bíblia diz que eles ficaram atemorizados, me desculpa, me desculpa, porque eu toquei, eu toquei, eu não devia ter tocado, me desculpa, pelas palavras duras, sabe, que eu te disse, me desculpa, aguarda tão somente, que vai ter aí uma ligação, uma ligação com o pedido de desculpa, haverá alguém te procurando aí, sabe, para resolver uma situação, o bolo estava assim, olha o bolo, olha o bolo que estava, olha o rolo, o rolo estava grande, o rolo paulista foi grande, mas Deus está dizendo que a resposta, Ele vai dar na altura, na altura, aleluia, e nos diz a bíblia, que eles se desculparam, diante deles, eles vieram, está entendendo, não vai procurar não, não vai, você não vai procurar não, Deus está criando uma situação, para trazer, para trazer, porque Ele sabe que você não tem culpa, porque Ele sabe que você é inocente, Ele sabe que você é inocente, por isso que Ele vai, Ele vai te justificar, Ele trouxe, Ele está criando uma situação, para que a resposta chegue aí, a resposta vai chegar no teu celular, a resposta vai chegar no teu portão, a resposta vai te procurar, e Deus está dizendo para você, sou eu que envio, sou eu que estou trazendo, sou eu que estou fazendo, as trevas serão envergonhadas, para ir neste lugar, prepara o chazinho de camomila, porque tem pessoa que você menos espera, que Deus está trazendo, Deus está trazendo, e outra, a visão vai mudar o teu respeito, vai ter muita gente que, sabe, ouviu alguém falar, preste bem muita atenção, escute as duas versões, porque tem gente que influencia a multidão, sabe, com mentiras, com mentira, influencia a multidão, a multidão acreditou no que, no que aquele dono da escrava estava dizendo, e convenceu até o magistrado, tem gente que está influenciando pessoas, e tem pessoas aqui sofrendo, mas Deus manda dizer que, ninguém vai influenciar o céu, com mentiras, você está entendendo o que Deus está dizendo? ninguém vai influenciar o céu, com mentiras, tem pessoa que dava para trabalhar na rede globo, porque é um ótimo ator, uma ótima atriz, convence todo mundo, e coloca contra, fica lá, botando lenha na fogueira, mas Deus está dizendo que ele viu toda a injustiça, e não gostou, e é por isso, e é por isso que ele está desmascarando hoje as trevas, as trevas sairão envergonhadas, porque a verdade prevalecerá, a luz brilhou naquele cárcere, para esclarecer tudo, Deus vai esclarecer uma situação aí, onde você não conseguiu provar, eu vejo alguém tentando falar, sabe, está falando a verdade, mas tem gente achando, sabe, porque a multidão está a favor daquela pessoa, está falando a verdade, Deus está dizendo que o dia já está marcado, e o dia está marcado para ele envergonhar, os teus adversários mentirosos, mentirosos, fofoqueiros, trabalham para as trevas, mas você, trabalha para o reino de Deus, a Bíblia diz que eles vieram, para conduzir, eles para fora, da prisão, fora da onde? Nem precisou, as portas já estavam abertas, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, oh, aleluia, as portas já estão abertas, o que Deus deu para você, não é nada clandestino não, viu, vai ser visto, vai ser notar, vai ser notório, a honra que Deus está preparando para você, vai ser vista, é algo inédito, aleluia, surreal mesmo, surreal mesmo, eles vão ter que saber, reconhecer que há um Deus na tua vida, que há um Deus que trabalha, que zela de você, aleluia, eles pediram que saísse, depois que saísse da prisão, levante as mãos aí, saída, saída, saia dessa situação, Deus está mandando falar para alguém, Deus está mandando eu falar para alguém, dessa forma, dessa maneira, ele vai obrigar, 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 alguém voltar atrás de uma decisão que tomou, ele vai obrigar, uma saída inédita, incrível, vai ter gente que vai levar a dizer, mas como foi que saiu aquela documentação, como foi que saiu daquela situação, estava tudo, sabe, estava tudo preso, amarrado, o inimigo, ele acha, ele faz os planos, né, e ele acha que vai ser tudo perfeito, Deus vai custar os panos do adversário na tua vida, Deus vai custar os panos do inimigo com o teu nome, ele manda dizer, que na sua mão está escrito honra, na outra está escrito poder, é o poder de Deus que entrou em cena, para te honrar, o Senhor vai tirar você daí da situação, você chegou aí, com a cabeça baixa, você chegou aí para baixo, desmotivado, mas Deus está dizendo para você, nesse mesmo lugar, onde você foi envergonhado, ou nesse lugar que você está com a cabeça baixa, vai ser aí, que eu vou te fazer dar a volta por cima, haverá sim uma reviravolta, haverá uma saída, haverá decalamandarabacharibia, haverá um testemunho surreal sobrenatural, vai ter que fazer, como assim um terremoto, é porque a notícia vai abalar mesmo, vai abalar, a notícia vai abalar, e Deus está dizendo para alguém, tem uma manhã, você chega mais de primeira, viu, vai ter gente batendo aí na porta da tua casa, para dizer que aquela situação, aquela situação estava difícil de resolver, estava difícil, estava difícil, mas você estava confiando, descansando o Senhor, o Senhor está dizendo para você, eu estou tirando, está tendo uma saída, saindo o que é teu, tudo aquilo que é teu, e está na mão do inimigo, vai sair, vai sair, nenhuma vírgula do que te pertence, ficará nas mãos do inimigo, assim te diz aquilo que é poderoso, assim te diz aquele, que bate o martelo, que dá uma sentença favorável, recebe aí, é sentença favorável, é veredito de vitória, é veredito final, alguém está dizendo, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, a dor desse processo, está chegando um veredito final, naquela causa, naquela causa que estava, é lá, para suriar, tirando, a tua paz, mas nesse processo, vai ter pessoas arrependidas, nesse processo, vai haver salvação, neste processo, ei, o meu nome, será glorificado, através do teu testemunho, de glória a Deus, aí, porque é de graça, de glória a Deus, porque é de graça, repita assim comigo, quem está no controle, da minha vida, é Deus, é Deus, quem julga, a minha causa, é Deus, pega a tua chave, que eu quero orar, por você agora, se você está com a foto, está com a peça de roupa, quem é que está preso lá, está com a fotografia, com a peça de roupa, está com o número do processo, aí, usa a tua fé, que eu vou usar a minha agora, aleluia, nenhum mal te sucederá, e desgraça nenhuma, chegará à tua tenda, vamos orar agora, em Salmo 91, Deus vai entrar em cena, Deus vai enviar resposta, e a resposta vai chegar, vai chegar na altura, Deus vai, Deus é acerto de conta, dentro da tua casa, em repartições públicas, aquele que habita, levanta as suas mãos comigo, e declare, aquele que habita, no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, pois Ele o livrará, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele o cobrirá, com suas asas, e sobre suas penas, você encontrará refúgio, a fidelidade dEle, será o teu escudo protetor, você não temerá, o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste, que se move sorrateiramente, nas trevas, nem a praga, que devasta ao meio dia, mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá, você simplesmente olhará, e verás o castigo dos ímpios, se você fizer, do Altíssimo, o teu abrigo, do Senhor o teu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma, chegará a tua tenda, porque os seus anjos, dará ordem ao teu respeito, para te guardar, e para te proteger, em todos os teus caminhos, com as mãos, eles os segurarão, para que você não tropece, em alguma pedra, você pisará, o leão e a cobra, pisoteará, o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome, na diversidade, estarei com ele, halá pra xébia, lamandaráia, e lamandará basúria, porque ele me ama, eu resgatarei, e eu protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, na diversidade, estarei com ele, vou livrá-lo, e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e mostrarei a minha salvação, o meu Deus, entra agora em cena, eu peço o Senhor agora, meu Deus, e meu Senhor, anjos com a espada, desembunhada, eu unjo as minhas mãos, Senhor, e que essa pessoa, aí do outro lado, receba poder, receba autoridade, para esmagar a cabeça, de serpente, e também de escorpião, vai abater, toda a força maligna, vai desfazendo Deus, todo o trabalho, das trevas, toda a obra das trevas, dentro dessa casa, com esse nome, vai desabarrando agora, vai quebrando, todo o encantamento, vai quebrando agora, Senhor, tudo aquilo que foi feito, para escravizar essa pessoa no álcool, na prostituição, no adultério, meu Deus, vai estraçalhando agora, as correntes, vai abrindo as portas, agora de bronze, meu Pai, eu apresento esta causa, eu apresento este nome, agora desta pessoa, onde o inimigo, meu Deus, está envergonhando, está massacrando, entra com libertação, meu Deus, entra com cura, entra com restauração, vai abrindo agora, meu Pai, e vai tirando, o nome dos teus servos, da mão do adversário, escreva honra, ela manda, é o veredito final, agora Senhor, bate o martelo, e decreta a vitória, porque tudo pode ser mudado, pela força, adoração, eu peço agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, uma reviravolta, nesta causa, eu peço agora, que o Senhor responda, Deus com tecremoto, vai abalando agora, meu Pai, aquele nome, daquela pessoa, que pode, tirar essa pessoa, da situação, meu Deus, vai revirando, aqueles papéis, aquela documentação, e dá uma assinatura, naquela papelada, de vitória, meu Deus, vai visitando, agora o presídio, relabandarabaxébia, meu Deus, vai convertendo, lá dentro, oh Deus, vai visitando, hospitais agora, visita o hospital, meu Pai, em vergonha inimigo, é no vale da sombra, da morte, que o Senhor entra, que o Senhor resgata, que o Senhor dá vitória, vai visitando agora, o INSS, vai visitando agora, a prefeitura, vai visitando agora, aquele currículo, meu Deus, está preso, está amarrado, meu Deus, corta agora, corta o arco, despedaça a lança, vai queimando agora o mal, que o mal seja vomitado, que o mal seja lançado fora, que toda obra de encantamento, que toda obra maligna, que foi feita, para destruir essa família, agora estremeça, para sair, eu dou ordem agora, o maldito, eu dou ordem agora, o Espírito das Trevas, eu dou ordem agora, em nome de Jesus Cristo, você, que ganhou, para perturbar essa pessoa, para acabar com essa família, eu vou contar até três, para tu sair desta casa, para tu sair desta vida, para tu sair desta família, anda, você não tem poder de nada, você é um derrotado, está derrotado, está cancelado agora, todo veredito de fracasso, saia desta vida, saia desta casa, solta esse nome agora, saia, saia agora, solta agora, é você que prende, essa pessoa na cachaça, é você que prende, essa pessoa na prostituição, é você que está amarrando, esta pessoa agora, agora para ser escrava, mas em nome de Jesus, que você vai se bater em retirada, bater em retirada, desse território, sai desta casa, sai deste caminho, solte agora, largue agora, em nome de Jesus, de Jesus, repita assim comigo, meu Deus, coloca a mão sobre a tua cabeça, meu Deus, eu não aceito, o mal na minha vida, o mal na minha casa, repita assim comigo, meu Deus, quebra agora, disfarça agora, lança fora, todo o mal, na minha casa, na minha família, diga, meu Deus, desamarque agora, quebra agora, todo o encantamento, o mal vai, vai estremecer agora, para sair, vai dar um grito de derrota, agora para sair, eu digo, um, um, dois, três, em nome de Jesus, sai, sai, sai da tua vida, sai da tua casa, dos teus caminhos, sai agora, espírito depressivo, espírito maligno, sai agora, dessa casa, dessa vida, em nome de Jesus, levanta as tuas mãos aí, eu declaro pela fé e profetizo, portas abertas, desbloqueio, honra, no lugar, da vergonha, eu declaro pela fé e profetizo, correntes, quebradas, cadeado lançado, por terra, você verá, um testemunho, visto, inédito, Deus te dará, um testemunho, que ninguém, tem, aleluia, honra, está chegando nas tuas mãos, você recebe, aleluia, o inimigo estava segurando a tua causa, ela, para a xébia, tem inimigo que vai procurar, vai procurar, porque Deus vai colocar a vitória nas tuas mãos, e o inimigo vai ter que reconhecer, que Deus, é Deus, na sua vida, eu quero agora que você tire aí o print da vitória, é o print da vitória, já sabe, né, você vai lá no meu Instagram, na Paula Gomes Oficial com dois N's, você vai lá, vai mencionar, e eu vou compartilhar, aleluia, o teu print, e vou visitar o teu perfil, e vou orar, o teu perfil, sabe, o inimigo vai ter que saber, creio nos meus profetas, e prosperarei, você vai prosperar, onde o inimigo queria te vergonhar, amém, amém, deixa teu like, compartilhe essa live, com mais sete pessoas, e eu aguardo aqui, o teu testemunho, para a glória de Deus, um beijo ungido, ungido, a tua vitória, é a minha também, eu vou publicar, o testemunho da vitória, aonde, aonde, lá no meu Instagram, o teu testemunho, vai virar, notícia, eu aguardo você amanhã, às sete da manhã, com a palavra do dia, às quatro horas da tarde, com a nossa campanha, da última palavra, e logo mais, às oito horas e trinta minutos, com o nosso encontro profético, o sono reparador, um abraço, pentecostal, e atenção Maceió, atenção Alagoas, ainda este ano, viu, vamos ter o maior encontro profético, aqui, em Alagoas, é uma bala Maceió, está tudo preparado, pronto, então você que é de outro estado, vai para o coração, viu, já está tudo pronto, preparado, e eu vou falar o local, e a data, e eu quero você aqui conosco, bom, só confirma para Deus, eu quero ir, e a causa já vai estar liberada, você vai chegar aqui, para a glória de Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, do homem sanguinário, da peste paliçóis, das balas pedidas, e dos assaltos, e o povo de Deus diz, amém, Deus abençoe a todos, a paz sem o Brasil, a paz sem o mundo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.